Olá meus amigos, tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou o filho da Miriam, tô limpo há 139 dias, são 139 dias sem usar nenhuma substância que altera minha mente e meu humor. 139 dias de milagre, isso é a coisa mais importante que eu tenho feito hoje em dia. Pra eu me manter limpo e abstinente de todas essas drogas, eu tenho que praticar esses 12 passos, ir pras reuniões, servir como membro da Irmandade, ouvir a partilha dos meus companheiros e trabalhar isso na minha vida, né? Pra encontrar essa nova maneira de viver. Eu tô trabalhando o primeiro passo desses 12, onde eu admito que eu sou impotente perante a erecção, que eu perdi o controle sobre a minha vida, que não dava mais pra controlar o meu uso de drogas. E eu tô na parte de princípios espirituais. Hoje eu vou passar pro princípio da humildade. A humildade é mais facilmente identificada quando aceitamos quem realmente somos. Nem melhores, nem piores do que acreditávamos ser quando estávamos usando drogas. Então a gente às vezes acredita que, pô, é melhor que os outros, é pior do que os outros. Acredita um monte de crenças falsas que ficam enraizadas em nossa mente e nos fazem ir ao uso. E isso não tá certo. Eu preciso ser humilde. Eu preciso admitir que eu sou impotente também. E ser humilde não significa só que eu vou botar uma havaiana no meu pé e vou sair por aí com uma havaianazinha falando que eu sou humilde. Isso não é sinal de humildade. Só porque eu tô com alguma coisa barata. Ou às vezes a pessoa pode estar usando um chinelo mais caro, um carrão e pode ser humilde também. Isso eu já ouvi alguns companheiros partilhando. Então o princípio da humildade é esse princípio que eu preciso aceitar e preciso praticar no meu dia a dia pra eu me manter limpo. É um desses princípios espirituais que o programa me oferece pra eu encontrar essa nova maneira de viver. Vou responder uma pergunta aqui pra você dessa parte de humildade dos princípios espirituais do primeiro passo da nossa recuperação. A pergunta é a seguinte. Acredito que sou um monstro que envenenou o mundo inteiro com a sua adicção? Acredito que minha adicção é totalmente inofensiva pra grande parte da sociedade à minha volta? Ou é alguma coisa intermediária? Eu acreditava sim que eu era um monstrinho, né? Que eu era uma praga, que eu era um prego, que eu perturbava todo mundo ao meu redor. Que eu não prestava pra nada, que eu era um inútil, cara. Porque eu não servia pra fazer nada pra ninguém. E hoje, pô, eu faço alguma coisa pra alguém. Inclusive, hoje eu peguei um encargo e, pô, tô muito feliz disso. E isso vai me ajudar muito na minha recuperação. Então, se eu acredito que minha adicção é totalmente inofensiva pra grande parte da sociedade à minha volta, minha adicção, quando detida, se torna inofensiva pra grande parte das pessoas ao meu redor. Mas quando minha adicção tá ativa, seja em outras áreas da minha vida, porque ela atua em várias dessas áreas, e eu posso ser um risco pras pessoas ao meu redor. Eu posso me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Eu posso me tornar uma pessoa com pensamentos totalmente egocêntricos. E eu não vejo a necessidade das outras pessoas ao meu redor. Quando minha doença tá detida e eu trato do meu egocentrismo espiritualmente, utilizando esses princípios espirituais, eu me torno uma pessoa até aceitável pra sociedade. Só que aceitação social não significa recuperação. Eu vou, paro de usar drogas, corto meu cabelo, faço minha barba, pareço uma pessoa melhor, mas isso não significa que o meu interior foi transformado. Eu posso mudar meu exterior, mas o meu interior vai continuar aquela pessoa, pô, que é uma droga de pessoa. Não adianta parar de usar droga e continuar sendo uma droga de pessoa, uma pessoa sem recuperação na vida. E a recuperação é isso. Já disse aqui que a arte de se contrariar é a arte de contrariar suas próprias vontades e fazer a vontade do poder superior. E isso a gente vai ver muito em breve nesse segundo passo e no terceiro passo, onde eu venho acreditar no poder superior e venho entregar minha vida e minha vontade na mão desse poder superior. Eu decido entregar essa vontade na mão dele. Então é isso, meus amigos. Espero que eu tenha sido claro. É preciso ser humilde. É preciso ser humilde para reconhecer quem somos de verdade, quem somos no nosso interior, não naquilo que a gente aparenta ser. Obrigado por você estar aí. E você que é um recém-chegado, cara, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe essa mensagem e força a fé e esperança com seus amigos e continua voltando aqui, cara, porque todo dia tem um programa diferente, novo, com uma pergunta e uma resposta totalmente nova. Então obrigado. Tamo junto, valeu, falou, tchau, gente, tchau.